Barracão no Morro, Júlio César Pinheiro e Zé Paulo Barracão eu fiz lá no Morro de Banqueira E daí você não quis, morar lá não seria humilhação A felicidade também mora em Barracão Todos testemunharam o que fez, tudo só pra ver você feliz Um barracão, um barracão eu fiz lá no Morro de Banqueira E daí você não quis, morar lá não seria humilhação A felicidade também mora em Barracão Todos testemunharam o que fiz, tudo só pra ver você feliz Orgulhosa esnobaste o meu pobre coração Agora é meretriz nesse mundo de ilusão Tristeza é somente o que restou Pois agora come o pão que o diabo amassou Um barracão, um barracão Eu fiz lá no Morro de Banqueira E daí você não quis, morar lá não seria humilhação A felicidade também mora em Barracão Todos testemunharam o que fiz, tudo só pra ver você feliz Orgulhosa esnobaste o meu pobre coração Agora é meretriz nesse mundo de ilusão Tristeza é somente o que restou Pois agora come o pão que o diabo amassou Tristeza é somente o que restou Pois agora come o pão que o diabo amassou O Glenn, beleza é somente o que restou E aí, o diabo amassou Tristeza é somente o que a gente sabe Um barracão, um barracão, um barracão Orgulhosa, um barracão, um barracão Um barracão, um barracão, um barracão Um barracão, um barracão, um barracão Tchau, olha, olha